Eu estou acampado à beira de uma pequena grotinha em nossa selva amazônica. O meu propósito é sobreviver uma semana a partir e através apenas das minhas armadilhas e das minhas habilidades de sobrevivência primitiva. Mas eu fui surpreendido e essa grotinha não me ofereceu condições de sobreviver. Por isso hoje o meu propósito é descer um pouco mais nessa grotinha, provavelmente abaixo dessa grotinha e assim me oferece mais recursos para minha sobrevivência. Eu tenho em minha bolsa alguns recursos extra exatamente para esses momentos de perrengue. Eu tenho anzol, um pouco de milho, um pouco de farinha e um pouco de arroz. Então pelo fato de eu não ter conseguido pegar o peixe com a armadilha, eu vou recorrer a esses recursos. E também hoje eu vou fazer armadilhas. Vou fazer arapuca e vou fazer o quebra. Essas são as duas armadilhas que eu aconselho um sobrevivente fazer caso ele esteja urgentemente precisando do alimento. As armadilhas já estão feitas. Agora eu vou procurar um local em que essa grotinha seja mais larga para ver se me oferece mais recursos para que eu possa conseguir o alimento. Consigo jogar o anzol aqui. Tem espaço jogar o anzol. Rapaz, ali vem uma chuva. Eita, a Amazônia vem aqui e chove. Na hora que eu coloquei. Rapaz, cadê? Ó, na hora que eu coloquei. Eita, rapaz, isso é bom. Olha aí. Com esses peixes aqui como o Jiju. Rapaz, olha a chuva chegando. Ei, rapaz, essa Amazônia chove muito. Tira ele daquele jeirinho. Rapaz, aqui só dá tempo de botar o anzol na água, olha. Você está vendo? Olha, olha o tanto de peixe em cima. Olha o tanto de peixe em cima. Rapaz, isso aqui é raso. Vou caçar um ponto mais fundo. Olha, olha, olha. Vou caçar um ponto mais fundo. Eu pego muito peixe aqui. Olha o tamanho desse gigante aqui, ó. Esse é grande. É o... Opa! É o... É o Jiju. Esse é grande, rapaz, ó. Esse é bom. Olha. Olha. Grande esse. Grande, 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 grande. Rapaz, aqui dessa lagoinha tem muito. Muito mesmo. É uma trilha de porco. De animal na mata. Passou aqui já hoje, ó. Isso aqui está... De agora, ó. Passou agora pouco. Rapaz, essa mata tem muita caça. Olha, ó. Ele está... As marcas do rastro dele, ó. Passou agora pouco. Eu tenho que entrar na trilha dele para chegar até na beira da lagoinha ali. Não conheci essa grotinha aqui, não. Porque ela é rasinha. Quando encontrar um porcinho mais fundo, você pega peixe. Olha. Vamos lá. Vamos colocar um zão aqui. Deixa eu puxo um aqui. Beliazão. Esse é grande também. Aí. Opa. Onde você encontrar um lugar mais fundo. Você perde. Olha. É isso que eu estou falando. Olha. É um beré. Esse é bom também. Esse é bom. Aí. O grotinho desce. Aí. Bonito. Tem muito a sair. Mata aqui é um pouco alto. Você viu. Quem anda na mata. Não pode deixar de andar com anzol. Eu sempre ando com anzol na minha boça. Anzol pequeno. Anzol maiores. Preparado porque. Se porventura. Eu me encontrar. Em uma necessidade de alimento. Se eu tiver no engarapézinho. São anzolzinho pequeno. É. Não engarapé. Na lagoa maior. Pegar traíra. Tem um anzol maior. Então. Isso pode salvar a vida de uma pessoa. Água pura. Eu sempre bebo dessa água. E não tem nenhum problema não. Mas possa ser com uma pessoa. Que não tem muito costume. Ele dê problema. Então. O certo é cavar um porsozinho ao lado. E. Deixar a água filtrar. Tomar um banho. Você tá vendo essa cobra. É por isso que a gente não deve dormir no chão. Eu vi a cabeça dela. Tava bem perto de mim. A segunda cobra aqui no abrigo. E essa parece muito uma jararaca. Ih. Rapaz. Muita atenção viu. Até o peixe já tá bom. Bem difícil de tomar. Tchau. 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 Ela pegou. Ela tá lá dentro. Então pessoal, como eu já consegui o alimento através dos peixes Eu vou soltar essa juriti e vou estar encerrando assim o nosso desafio Essa foi uma demonstração de sobrevivência real Onde eu vivenciei real As únicas coisas que eu trouxe da civilização em pequenas poções Foi um pouco de farinha, um pouco de arroz e um pouco de milho Então tá aí Se você carregar um pouco de arroz e milho, é leve Olha como te tira de uma perreia Eu vou pra casa hoje, eu não vou começar a belezura Vou te soltar Vai, vai belezura, vai, vai, vai Opa, na hora de você sair de uma floresta Você tem que veriguar com todo cuidado, toda atenção Se o fogo não tá ficando com alguma faisca de fogo E você tem que olhar também Se não pegou em alguma raiz, eu conheço caso De pessoas que apagaram o fogo com água Mas a raiz ficou queimando E pegou fogo Você pode incendiar uma floresta Então tenha todo cuidado Na hora de sair Troque a sua arma por uma câmera em 2023 E ganhe de 5 a 10 mil reais por mês Se divertindo e preservando a natureza Olá meus amigos Mais uma vez, seja muito bem-vindo É isso mesmo Eu decidi compartilhar com vocês As minhas experiências de 6 anos Mexendo com o YouTube, com o canal E eu posso lhe afirmar Esse nosso nicho Esse nosso conteúdo da selva Pode ser um nicho muito produtivo E é isso mesmo Por isso eu quero compartilhar com você Todos os meus conhecimentos adquiridos Eu quero estar sendo o seu guia Desde que você tenha acesso à selva A um celular Você pode transformar os conhecimentos Que eu irei lhe dar Em uma profissão lucrativa em 2023 Estamos desenvolvendo a jornada Troque uma arma por uma câmera Em uma jornada onde eu vou ser o seu guia Eu vou te guiar a abrir um canal Para você gerar renda Você só precisa ter um celular E ter acesso à selva E acesso a uma internet Nesse mês de novembro Vamos ter um valor especial para você Comece agora E em 2023 Você terá uma renda nova De 5 mil a 10 mil reais por mês Eu vou dar dicas Que nunca dei antes Vou dedicar o meu tempo Para criar junto com você Um canal que seja Rentável para você Você sabia que eu tenho vídeo Em meu canal Que já me rendeu mais de 20 mil reais? É isto mesmo E eu tenho quase mil vídeo Em meu canal Que todos os meses Me gera uma certa quantia Então eu quero ensinar passo a passo Para você Como também alcançar Essa rentabilidade no seu canal Se divertindo e preservando a natureza Olha só Nós iremos estar criando Grupos fechados Tanto no WhatsApp Como também no Facebook Para estar ensinando você Passo a passo Então comece já esta jornada E tenha um 2023 rentável Obrigado Já te vi Vamos lá Vamos lá Vamos lá